O deslizamento de uma encosta vem prejudicando a vida de moradores e empresários no bairro Vila Beneves, próximo ao Praia Clube. Segundo as pessoas afetadas, uma obra realizada na serraria da Prefeitura de Contagem teria sido a causadora do deslizamento. Com as fortes chuvas, uma grande quantidade de água desceu da encosta, derrubando principalmente dois galpões e assustando os moradores. No dia 3 de janeiro nós fomos surpreendidos por uma chuva aqui torrencial e às 8 horas da manhã nós viemos sofrer esse desabamento aqui e que causou sérios danos à máquina, inclusive colocando em risco a vida de funcionários. Essa é uma obra da Prefeitura que foi feita aqui em cima, num pátio onde existe uma serralheria deles, serraria, e que eles fizeram um rebaixamento e esse rebaixamento tinha uma canaleta e essa canaleta desabou. A Defesa Civil interditou os imóveis invadidos pela lama e com a demora da solução por parte da Prefeitura, o prejuízo e a insegurança aumentam dia após dia. Hoje estamos interditados sem poder produzir nada porque é um forte risco de acidente aqui com os funcionários. Então estamos totalmente parados e aguardando uma solução. O prejuízo não dá nem para se calcular em cima de toda essa paralisação. Os clientes já alegam que nós estamos sem condições de dar manutenção nos equipamentos, que a nossa atividade é somente locação. A Secretaria de Obras Públicas informou o motivo do transtorno e que o problema não é simples de ser resolvido. Os cidadãos prejudicados vão precisar ter paciência. Houve um problema também numa parte da encosta, não tão grave. E a gente então fez um serviço de melhoria da drenagem, fez alguma recuperação que naquele momento era necessário para aquela situação. Agora a situação piorou muito. De fato, esse período chuvoso foi muito intenso. Nós tivemos três vezes mais chuvas do que a média histórica dos últimos 30 anos, pelo menos aqui na cidade, nesse período de dezembro até início de janeiro. Então o solo muito saturado levou a essas situações de deslizamento de encosta, esses riscos, esses locais de risco aumentaram muito. O trâmite é a contratação dos projetos de engenharia e depois a contratação da obra. O processo de contratação dos projetos de engenharia é um pouco mais rápido, em torno de 30 dias. E a elaboração dos projetos demandam pelo menos 60 dias, para que depois se faça a contratação das obras. Então por isso que o prazo exato a gente ainda não tem, porque só posso ter o prazo exato de posse dos projetos de engenharia, avaliando o tamanho dessas obras e toda obra depende do seu tamanho, para a gente saber a modalidade de contratação, a modalidade de licitação. Os moradores estão com medo de novos deslizamentos e pedem urgência nas obras de contenção da encosta. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas o risco é real. Tem residências, tem comércio, tem os galpões, tem até transíltios que passam por aqui também, que podem ser atingidos. Se não se ocorrer a tempo, pode acontecer um acidente mais grave. Aquela pessoa que se sentir prejudicada, no caso desse senhor das oficinas, se tiver a possibilidade de comprovar esse prejuízo, ele pode entrar com ação na justiça, para que seja determinada pela justiça a questão dessa indenização ou não.